Música Agora todo mundo tem que passar pra cá, ó Nossa, tá bem aqui no meio, ó Olha o bombeiro aqui, ó O que que tá todo mundo passando pra cá? Música Olha as bicicletas lá, ó Música Olha a bicicleta, olha a bicicleta Aonde? Não, na frente da criatura Ah, acredito Olha a bicicleta, moída, moída Olha a outra, moída Música Dentro do saco Cala o avião, cala Música 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 Música